E aí, você fica aí? Eu fico pensando, por que eu já não coloquei o endereço lá do Fitorio pra entregar essas coisas, né? Ah, vamos lá, né? Fala, galera! Enfim, chegaram as minhas luminárias novas, uma preliminária de LED, aquelas que a gente põe nos fundos do cenário e tal, umas varetonas. E eu já dei de testar, vamos ver se vai prestar, né? Pessoal, cheguei aqui na empresa e eu esqueci que eu tinha que arrumar o softbox. Olha ali, ó. Ai, meu Jesus amado. Aí eu comprei isso aqui, ó, velcro, macho e fêmea. E tô colando as lateralzinhas, porque esse daqui depois, ó, eles vão aqui nesse canto. Aí eu vou dobrar ele pra dentro, vai ter feltro aqui. E aqui tá a loninha, backlight, que ela passa luz. E ela vai colar, então, no velcro que tiver aqui. Depois, eu vou fazer uma aba subindo aqui, vou adesivar ela de preto, os eles estão aqui já, ó. E vou colocar a colmeia. Essa colmeia é pra não espalhar a luz, sabe? Quando você coloca iluminação e ela não espalha. Então é pra isso. E eu esqueci que eu tinha que fazer isso. Ai, meu Deus. Vamos lá. E aí 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 Canseira Terminei o primeiro Mas ainda falta o segundo Bora lá Porque se parar Não termina Vamos lá Mas antes Mas antes Só um Espera aí Agora sim Bom, já tá tudo posicionado ali nos tripés As barras de LED As barras de LED estão ali já As coisas de gravação estão na mesa Mas antes de começar a fazer qualquer coisa Vou bater um rengula Pessoal, olha só Comecei a posicionar as luzes aqui Essa aqui é uma luz forte Aquela que fica atrás da gente Ali tá o softbox Com a colmeia Olha a zona que tá isso aqui Aquelas espumas que eu comprei Eu não coloquei ainda Mas já tá resolvendo aqui, viu Tá coisa linda A câmera vai ficar bem ali Vamos ver se dá pra dar um zoom aqui Vou ficar mais ou menos aqui assim Agora eu tenho que posicionar Vou ver se eu coloco um LED Talvez algum ali atrás Vou colocar um aqui nessa parede E outro Acho que por aqui Talvez do lado aqui Não sei, vamos ver Vou posicionar e já volto Pra vocês terem uma ideia de como tá ficando Então é o seguinte, ó Aqui tá o softbox Da luz principal, né Com a colmeia Ali atrás tem a luz de corte Pra fazer essa iluminação aqui, né E a câmera Bem aqui do meu lado Do softbox principal Só que Não sei Tá fazendo sombra aqui Não tô muito feliz ainda Eu tenho um rebatedor ali Eu acho que eu vou colocar É mais ou menos Do meu lado direito Acho que uns 45 graus Vamos ver Vamos ver Agora a gente tem que rebater A luz desse softbox principal Mas Ah, não sei Pera aí Deixa eu colocar Já mostro pra vocês Como vai ficar Bom pessoal Tô aqui com o rebatedor E vamos ver O que vai mudar Se vai eliminar um pouco Essas sombras aqui Vamos lá Do meu bonequinho Nossa, bem melhor Peraí Posição Tá Acho que Posição Mais ou menos É bom Vou usar Porque eu acho que vai melhorar Agora eu acho Que acabei de montar a iluminação Vou gravar Agora daqui Vou partir ali pra câmera E vamos ver Qual que é o resultado Que toda essa trabalheira Que me deu Bora pro vídeo Pronto pessoal Cheguei E essa daqui É a qualidade Que eu consegui tirar Organizando aquele monte De coisa Que deu uma trabalheira danada Quem me acompanhou Nos stories Lá no Instagram Eu mostrei Basicamente tudo O que eu tava fazendo Enquanto eu preparava Essa gravação E consegui chegar Até esse vídeo Pra vocês Inclusive se você ainda Não me segue no Instagram Tá aqui ó Vai lá me seguir Que o stories Ficou bacana Bom, agora que vocês Estão assistindo Eu já tratei as cores Eu gravei no modo Cine Style Da minha câmera Que é esse daqui ó Ele fica mais lavado Fica flat Não, ele fica abaixo de flat Sem contraste Sem vida Sem nada E aí depois a gente Joga aqui no Premiere E dá essa tratada Nas cores E olha só De verdade Eu gostaria de saber A opinião de vocês Sobre esse vídeo aqui Comenta aqui embaixo Fala pra mim Se vocês gostaram ou não E além de saber Se gostaram Escreve aí também Se vocês querem Que eu faça mais materiais Como esse Que eu fiz igual a hoje Bom, como não tem muito assunto Mesmo pra falar nesse vídeo Vou fazer um jabá O site da loja Da minha empresa Tá no ar Chama cliquedahora.com.br Tá aqui na descrição Desse vídeo Clica Vão lá Tem bastante produto Inclusive tem um dispenser De álcool gel Que a gente produz Que tem no site Pra vender Você que é lojista De repente tá assistindo Esse vídeo É importante Você ter um dispenser Daquele lá Ele é acionado pelo pé Pisa E já é acionado O mecanismo de liberar Álcool gel O site é bem bacana Tem bastante coisa interessante lá Bom, acho que eu vou Desligar tudo isso daqui Uma iluminação humilde Que a maioria das coisas aqui Foi eu mesmo que fiz Então não ficou muito caro Mas eu fiz pra tentar Chegar nessa qualidade Que vocês estão assistindo agora E é isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê Num próximo vídeo Um forte abraço E tchau E tchau